E aí é muito rápido não 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 eu não eu não ele pegou uma coisa a vina eu morre eu acabei eu acabei de morrer para as só faltava subir para o elevador eu já tinha feito um minigame cuide não acredito não sei não sei não sei não sei não sei não sei